Fala galera, beleza? Aqui é o Léo E galera, hoje eu comecei o Daily Vlog num lugar diferente Eu tô no carro do Italac Bom, a gente vai lá pra casa Vai eu, o Felps, o Gago, acho que o Matheus também vai E... bom Se você gostar desse vídeo, não esquece de curtir, comentar e compartilhar pra geral Que isso ajuda bastante o canal a crescer, beleza? Se você quiser também, pode baixar o app do canal Que fica mais fácil de toda vez que sair vídeo novo vocês saberem porque o aplicativo ele é pra isso Pra notificar vocês toda vez que sair vídeo novo no canal, beleza? Então, bora lá, vamos esperar chegar lá na casa E aí a gente vê o que que acontece, beleza? Muito obrigado, valeu e até daqui a pouco Lá em cima E sabe aquele dia lá, ó o Matheus ali começou a gravar E aí galera? Comecei o vídeo aqui Começou também Todo mundo tá gravando Enfim, deixa eu explicar pra galera Naquele vídeo que eu postei no meu canal que vocês não postou Da porta Galera, o que aconteceu? Eu postei um vídeo no meu canal Né? E a porta lá fechou sozinha Eu mostrei a porta fechando sozinha Todo mundo duvidava Fechou sozinha Porém a gente entrou lá e não tinha nada Sabe o que a galera falou? Que no teto, mano A gente não olhou o teto Se tinha alguma coisa no teto A gente não olhou Putz, não é possível usar o flash, a bateria tá fraca Então galera, a gente não olhou o teto, mano Putz, agora... Mano, me arrepentou Sim, no dia que a gente tava na piscina Que eu tava mostrando a piscina E aconteceu aquele negócio Que a porta fechou A porta fechou É mesmo A gente mostrou lá embaixo do negócio Mostrou dentro, mas não mostrou no teto E o teto é assim, galera, ó É cheio desses negócios no tempo de tudo Pode ter... podia ter alguém no teto Sim Eu fiquei depois pensando Mas enfim, galera O assunto não é esse O assunto é que a gente viu de novo Aquela merda Passando lá que supostamente era a menina Sim, ela veio pra cá depois, ó Veio pra cá Você é doido? Por causa do ano que esses negócios não é o próprio Veio a mesma coisa, galera Que aconteceu a última vez A gente viu lá uma coisa Porém dessa vez a gente não chegou a ver, menina Não tem ninguém ali Só uma parte do vestido, né? Sim Parece que é um vestido A gente viu uma parte do vestido E depois a gente viu mexer aqui embaixo de novo Dessa vez não ganhou a lâmpada O seu celular pegou bem E sim ali embaixo Não, eu tô falando de agora, cara Ah, tá Não tô falando do outro vídeo Que do outro apareceu ali Eu acho que eu tô falando do de agora Que a gente viu que tava ali embaixo Antes da gente começar a gravar aqui E a gente se trancou aqui, galera Só tá dessa vez o Léo O Matheus O Pelpo E a gente se trancou aqui dentro, galera A gente tá literalmente trancado Meu pai colocou uma tranca, galera Então agora tem como a gente tá trancado Eu vou só mostrar pra galera aqui Faz a partinha Pra vocês verem, galera Sim, tem uma tranca ainda Bom, galera Tomou o vestido É A gente tá aqui A casa tá trancado Eu vou colocar uma tranca aqui, galera Só pra ficar aí de boa Eu vi Eu vi, eu juro O Pelpo você tava filmando eu vi, mano Dentro do salão Deixa eu dar um zon Deixa eu dar um zon Tem que pegar Olha lá, olha lá Passou Você pegou? Não sei se pegou, mas eu vi Tem alguma coisa lá dentro, mano Ali tá refletindo O negócio da luz, né? Essa final tá suja pra caramba Caraca, é foda pegar, mano Mano, eu tava dentro do salão Eu vi Eu vi? Na hora que você falou Eu vi Vem pra cuidar a blusa, vinha, tá? Sim, mano Vamos lá Nem fodei Nem fodei Nem fodei Mano Eu tô com um medão, velho Eu tô com um medão Eu vou lá Não, vamos fazer o seguinte Ah, mano A gente pode até ir Porém, cada um pega um bagulho Pega o... Cadê aquele... Aquele facão lá Aí? Não sei Deixa eu lá fora Deixa eu lá fora Sabe o que a galera falou? Que pode ser alguém zoando Porém, mano, zoando durante... Zoando... É... Não é normal, não Não é normal Alguém querer zoar desse jeito Para Se fosse só aquela vez lá Que apareceu aqui ainda Tá, beleza Mas quatro dias seguidos Não tem como não Galera, então zoar Quatro dias seguidos Isso é impossível Impossível, mano E tá literalmente Todo mundo em choque Todo mundo tá em choque Porque Caraca, tô arrepiado demais, mano E aquela porta tá trancada Por algum motivo, galera Depois daquele dia Sabe aquele dia Que a porta bateu Que eu filmei A porta emperrou E ela não quer mais abrir Galera, eu tô Tentando Mostrar pra vocês Aquela... Vocês mostram Vocês falou? Alguém falou Que a porta lá não tá mais abrindo A porta lá na cima Não, não falei Não abre mais Um lado dela já tava emperrado, galera Eu acho que é porque tinha, tipo Meu pai acabou mexendo lá E ele colocou um negocinho na porta Daí acho que trancou E não dá pra abrir Porém, as janelas estão abertas Sim Enfim, galera A gente vai lá em cima Estão fazendo aí Espera aí Não vai mais subir aqui, mano Cuidado, viu? Amor de Deus Agora a gente tá subindo aqui Mandaram de cima Não tem nada Mano, será que não tem nada aí pra gente pegar? Caso a gente for sair Pra fora Achei esteja ali Tô, tu tem que não vim aqui, mano Não é? Achei esteja ali Tô, tu te ajut, velho É, não tem nada Não tem nada Não tem nada Tem essa Será aí Vem mora Ui, amei Vamo, vamo, vamo 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 Vocês tem a cara Oi? Vocês tem as caras Eu não tenho nada Vocês não foram Eu vou de qualquer jeito Vamo Na moral Só que o problema é que Tem alguma coisa pra levar junto, né, mano Não, sim Mas independente, mano Com alguém zoando aí, sim Galera, a gente já volta Eu vou, mano Eu vou Eu vou mesmo Não tô com medo, não Tá lá em cima, vamos lá Tá lá em cima, tá lá em cima Eu traguei tudo Eu traguei tudo Sim, mano A gente Vamo lá, então Vamo lá, mano Vamo pegar cada um Pega um bagulho, então Vamo, mano Se for gente joando, vai correr Você vai dar corte? Pra subir lá? Caraca, mano Acho que eu não vou dar corte, não Meu vídeo vai ser Fazer direto É Você que sai, mano Eu tenho que abrir Eu tenho que abrir a porta Ah, pode ser, então Enfim, galera Eu já volto Eu já volto porque Eu vou abrir a porta ali Eu vou Bom, tem que procurar alguma coisa Pra levar Pô, a gente vai ter que ir lá em cima Não, você vai ter que ir lá em cima Tá O Matheus não vai A gente vai ter que pegar as coisas lá em cima Galera, que aqui no sótão agora A gente tá guardando as coisas Sem ser aqui nessa parte Na outra parte ali Vou fazer outro vídeo mostrando pra vocês Porém, a gente limpou aquela outra parte Tá colocando a escada E a gente deixou umas coisas lá Aí tem enxada Tem martelo Facão A gente vai pegar todas essas coisas E já já a gente volta aí com vocês Beleza Então, vamos lá Pegar tudo Cadê a escada? Caraca, mano Galera, é o seguinte A gente achou só um pedaço de pau Nossa, minha bicha tá desfocada Cadê isso aqui? E vamos conhecer o ar, mano O foda é que o nosso celular tá sem coisa, mano Eu tô vendo tipo merda ali O que é isso, mano? É um duvidor, velho Tá bom Desculpa, cara É Meu felpite Ô, felpite Vai com cuidado, mano Ô, cadê a merda do facão, mano? Não achei A gente não achou Mano, tô com medo, velho Mas ao mesmo tempo, não Essa porta já tava aberta Não tô com nada, não, mano Ô, felpite, olha aqui Oi Essa porta já tava aberta Não virei Que eu saiba, não? Na moral Vira a porta Não tem ninguém aqui, mano O que foi? A luz acendeu A luz acendeu A luz acendeu Galera Mano, não Mano Ah, tem um bagulho na coberta Tem alguém Tem alguma coisa na coberta Tem alguma coisa na coberta, mano? Mano Tem alguém ali, velho Mano O que é aquilo? O que é aquilo, velho? O que é aquilo que tá chorando? Mano O Dunga tá ali, mano Namorou, velho Mano Mano O Dunga tá ali, mano O Dunga tá ali, mano 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 Caraca Caraca Vamos sair fora Mano 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 Caraca 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 Caraca